Você é um grúmer empreendedor que sente vontade de se libertar do operacional pra poder fazer o negócio fluir, né? Muitas vezes, nós que somos empreendedores na área de Baitosa, a gente começa com o sonho de ter um pequeno negócio, atender uma determinada quantidade de clientes, ter um conforto no trabalho. Por isso que muitas pessoas, inclusive não sei em que fase da sua vida você tá, se você é um profissional que tá começando, se você já tem a sua empresa, se você já fechou e abriu empresa de novo, enfim, não sei o ciclo que você tá aí. Mas como que é o ciclo natural aí da galera que monta salão de Baitosa? Na maioria das vezes, essa pessoa, ela trabalha como um funcionário, né? Que foi o meu caso, sente uma insatisfação e uma revolta muito grande com as condições de trabalho, o valor que recebe, e a pessoa para e pensa, pô, por que eu vou me esforçar tanto trabalhando numa empresa se eu posso trabalhar por conta própria? Aí a pessoa vai lá, abre uma empresa, às vezes com pouquíssimo recurso, dinheiro emprestado, às vezes num ato de desespero, monta uma sociedade ali sem saber exatamente o retorno que isso vai ter no longo prazo, e aí vai trabalhar. Só que daí ela percebe que ela acaba ficando muito presa a tudo, né? Ou ela é o tipo de pessoa que não larga o osso, né? Que quer que tudo seja do jeito dela, então ela fica muito ali dentro, dentro do Baitosa. E ela se preocupa só em fazer um bom banho, em só fazer uma boa tosa, em fazer um bom banho, em fazer uma boa tosa, em atender bem o cliente, que é coisa fundamental para que o negócio cresça, né? Então a base de tudo é um processo de trabalho que realmente funciona. Só que às vezes ele esquece que ele é o dono, que ele é o cara que deveria estar pensando e projetando estratégia para ter mais recurso, para utilizar esses prazos, para ele ter mais fontes de receita. E ele sempre acaba deixando isso de lado. Ele deixa isso de lado, que é uma coisa extremamente importante, assim como ele deixa marketing de lado, gestão financeira de lado. Ele só deixa para fazer essas determinadas coisinhas quando ele tem tempo, entendeu? Então a prioridade dele não é o negócio. A prioridade dele é fazer o trabalho lá dentro. Então ele não se encontra nesse momento com a visão de fazer o negócio crescer. Isso dificulta muito o processo para ele dar esse passo, né? Então eu acredito que durante todo esse processo de crescimento que eu tive ao longo do tempo, eu estava refletindo, inclusive, esses tempos atrás, sobre o que me levou a ter um pouco mais de resultado. Então só fazendo um overview aqui para você entender, meu primeiro trabalho, né? A primeira função que eu tive de trabalho, propriamente dito, ganhando dinheiro, foi vendendo picolé, com 12 anos mais ou menos. Só que esse trabalho não durou muito tempo não, porque eu comia todo o estoque, então não deu muito certo. Segundo trabalho que eu tive ali foi trabalhando com chapeação de carro. Sabe quando o carro bate, aí passa massa, tem que ficar lixando? Trabalhei nisso também por um tempo, também não deu certo. Depois disso eu fui trabalhar com a minha mãe, minha mãe era cabeleireira, então trabalhei com ela por um período em casa, ajudando ela a fazer cabelo. Não deu muito certo também, porque minha mãe não me pagava, então também não dava certo esse negócio, né? Sem dinheiro não faz nada ali, eu já tinha uns 14, 15 anos. Depois disso eu conheci o banitosa, e aí eu me apaixonei pelo banitosa, gostei muito do banitosa. Só que antes de trabalhar com banitosa, eu trabalhei também com funilaria, aqueles negócios que faz calha, rufos, né? Pra água não entrar dentro de casa. Fiquei um dia inteiro em cima de uma casa, num sol lascado, eu me queimei inteirinho, minha pele ficou em carne viva, e aquilo me fez refletir sobre eu não nasci pra trabalhar no pesado. E aí eu falei, não, não vai dar certo. E o banitosa foi uma coisa que daí eu fui conhecê-lo, e me identifiquei, gostei, e foquei nisso. Só que eu trabalhei por um período como funcionário, então eu trabalhei dois anos numa empresa, e aí eu queria uma coisa um pouco melhor, uma empresa um pouco mais estruturada, até porque naquele momento era uma empresa muito pequena, fui pra uma outra que tinha uma proposta um pouco mais visionária, um salário um pouco melhor, cheguei lá, trabalhei durante um ano, e aí não era exatamente aquilo que eu acreditava que fosse, eu fui cair no conto do vigário, e aí depois saí dessa empresa, procurei outra empresa, que também tinha uma proposta um pouco melhor, inclusive teve uma estrutura, trabalhei ali por mais uns 3, 4 anos, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, só que eu sentia que eu não tinha controle sobre aquele espaço, sobre aquela situação, eu queria fazer coisas diferentes, mas o fato da empresa não ser minha me limitava. Então isso trouxe em mim um sentimento muito grande de querer empreender por conta própria. Fui lá, abri o salão de banitosa, inclusive dentro dessa própria empresa, peguei um espaço terceirizado, depois de um tempo a gente abriu outra unidade, só que antes de chegar nesse processo da abertura da segunda unidade, eu me frustrei muito trabalhando operacionalmente, porque eu não conseguia dar conta de tudo. Foi quando eu decidi de fato que contratar uma pessoa seria a coisa mais interessante para eu poder gerir as demandas, e isso auxiliou muito. Então o meu primeiro passo foi contratar um tosador, depois contratar um banhista, depois contratar mais um tosador, mais um banhista, e aí eu comecei a cuidar mais de atendimento, fazer mais controle financeiro, aprendi a fazer marketing, e isso me possibilitou a capacidade de tracionar público para abrir uma segunda unidade, e por aí foi. Entende? Então hoje, por exemplo, sem entender, eu já não atuo mais dentro do salão de banitosa. Eu não estou dentro dele. O meu campo de trabalho agora ele é outro, ele está mais para ele de empreender mesmo. Então eu abro uma empresa atrás da outra, vou fechando aquilo que não dá certo, foco naquilo que dá certo, para que assim eu consiga entender exatamente onde eu consigo ir, aonde que eu vou conseguir prosperar de forma mais eficiente. Então eu já passei por todo esse processo de abrir um banho tosador, de fazer ele crescer, expandir, abrir mais humanidade, fechar, porque não via resultado, tentar fazer outra coisa, outra é outra, até você chegar naquilo que funciona. Então hoje, eu estou numa linha onde eu não estou mais contratando tosador, estou contratando professores para me ajudarem com a minha outra empresa, que é uma empresa de educação online, por exemplo. Abri recentemente uma empresa de cosmético, então você pode perceber que a demanda de gerenciamento ela é muito grande. Então todo esse processo de abrir negócio, ter sociedade, ter funcionário, contratar, demitir, me relacionar com as pessoas, ter meus problemas pessoais, conseguir melhorar condições de vidas, por exemplo, tudo isso foi sendo construído ao longo de 17, 18 anos aí de trabalho, tá? Então se hoje você sente que você tem dificuldade para organizar as coisas dentro da sua empresa, posso falar com total clareza para você que existe só uma coisa que é muito simples e muito eficiente de fazer, que é você pegar o seu negócio e puxar ele para você. O que é isso? Não é assumir a responsabilidade do que é feito na empresa, mas assumir a responsabilidade de falar quem e como será feito. E esse é o processo de delegação de função, é o processo da liberdade onde você sai do operacional e foca 100% na gestão. E isso é adquirido através de ferramentas, habilidades, níveis de consciência, percepção, o valor que o seu negócio gira. Então tudo isso são assuntos que eles levam um determinado tempo para entrar dentro da sua cabeça quando você não vivencia isso na prática. Então se hoje você sente essa necessidade e você quer realmente sair um pouco mais do operacional e focar nas coisas mais importantes da sua empresa, quero te convidar aqui para uma aula magna que eu vou preparar na quarta-feira. Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, você clica nele, você entra, você se cadastra para você participar. Vai ser ao vivo pelo Zoom, talvez você vai ter a oportunidade de falar ali, a gente vai ter um tete-a-tete, vai ser uma apresentação mostrando os passos mais importantes que você precisa seguir para conseguir de fato se libertar do operacional e focar 100% na gestão do seu negócio. Porque só assim você vai conseguir, querendo ou não, ter mais resultados financeiros, vai conseguir ter um fluxo de caixa melhor, vai conseguir otimizar o seu controle de custo, vai melhorar a sua margem de lucro nos seus serviços, vai conseguir vender os seus serviços de forma mais eficiente para você, querendo ou não, ter resultado nesse negócio. Porque às vezes tem gente aí que às vezes está trabalhando com banho tosse como se fosse um cachorro louco correndo atrás do próprio rabo e eu espero fortemente que não seja o seu caso. Mas se for, talvez essa aula magna possa abrir os caminhos aí para você, tá? Então não deixe isso passar, essa é uma oportunidade muito importante para você. Clica aqui embaixo que se cadastra que a gente tem um encontro marcado na quarta-feira às sete e meia da noite. E eu te espero. Beijo! Tchau! Tchau!